Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez o assunto será Qual a diferença de uma corda semi-estática para uma corda dinâmica Para início de conversa, não existe nenhuma corda que seja estática Se caso alguém está te vendendo uma corda como estática Essa pessoa ou está te passando para trás Ou ela não sabe o que está dizendo Nenhum material é estático Nem cabos de aço quando são esticados para tirolesa Todos tendem a ceder um pouquinho A corda semi-estática é a corda aconselhada para a prática do rapel Ela pode ter 12mm, 11mm e meio, 11mm ou 10mm e meio As cordas semi-estáticas, elas são semi-estáticas Porque elas têm um perfil de elongamento menor que 2% Ou seja, elas não vão ceder com você mais do que 2% No caso de uma queda e você ficar seguro por essa corda A tendência de você se machucar é alta Porque essa corda não é feita para segurar pancadas Esta é uma corda semi-estática da BRC de 10mm e meio Já esta corda é uma corda dinâmica As cordas dinâmicas não são feitas para serem usadas no rapel Elas são feitas para absorver impacto Ou seja, para o escalador que está fazendo uma escalada Assim que ele tomar uma vaca e cair A corda irá absorver o impacto com um elongamento acima de 2% Na verdade, a corda cede até muito mais do que 2% Pois 2% é o mínimo para ela se tornar semi-estática Um escalador poderia explicar isso melhor Porém, é de se saber que as cordas dinâmicas esticam muito mais que as cordas semi-estáticas Elas não são feitas para serem usadas no rapel E isso pode causar um acidente Porém, quando você está fazendo ancoragem Quando você está lá em cima das vias Se você quiser usar uma corda dinâmica para backup Ela é mais segura do que uma corda semi-estática Pois se caso você cair, ela irá absorver o seu impacto Ela também é feita em poliamida E podem variar entre 8mm até 11,5mm Em extremo caso de urgência, para um rapel pequeno Você poderia estar usando uma corda dinâmica Fazendo este rapel devagar e com muito cuidado Pois a corda irá ceder muito Essa é uma corda dinâmica da BRC Ela tem 11mm Tanto uma corda quanto a outra são feitas dos mesmos materiais O processo de fabricação é diferente Sendo que essa corda é feita para não absorver impactos e não ceder E essa é feita para absorver os impactos Cordas para trabalho em altura Que não são aconselhadas para fazer rapel Também são semi-estáticas Elas não são feitas para absorver impactos Porém, elas também não são feitas para serem usadas no rapel Pois a resistência delas é muito menor É isso aí Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal Valeu!